Terra-média sem microtransações, Valve causando polêmica em CSGO, segredos em Fortnite que nem o próprio desenvolvedor sabia e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Players do lado verde da força fiquem atentos que novidades de retrocompatibilidades estão chegando. A bola da vez é que dois novos jogos do 360 serão compatíveis, e são eles Divinity 2, The Dragon Knight Saga e Assassin's Creed Black Flag, um dos queridinhos dos fãs da franquia. Como vocês sabem bem, caso tenha uma cópia física, ele roda bonitinho no console ou um dos seus jogos de mídia digital. Para aproveitar a maré piratesca e matar a saudade do Edward Kenway. Para os nostálgicos de plantão, fiquem sabendo que apesar de ser 2018, The King of Fighters está de volta. A SNK está relançando o jogo The King of Fighters 97 Global Match, que havia sido lançada para o Playstation e Pass Vita. Agora celebrando um trailer bem saudoso. Essa versão é como as demais da SNK, que vem sendo para o Playstation, com visões um pouco mais trabalhados, para resoluções maiores, modo online, personagens desbloqueados logo no início, modo de batalha extra e advanced, galeria de arte e trilha sonora. Quem é fã dessa franquia das antigas não pode perder essa chance de jogar The King of Fighters 97 com um modo online em pleno 2018. Sionistas, atenção que o cabeça de teia tem novidades. A Game Informer fez um anúncio de que fará a cobertura completa do novo game Spider-Man para a Playstation 4, prometendo mostrar vídeos, entrevistas com desenvolvedores e até mesmo a data de lançamento. Inclusive a equipe editorial convidou o grande Alex Ross para criar uma ilustração para a capa que ficou, olha, espetacular. Para quem não sabe, Ross é um grande ilustrador das indústrias das HQs e já produziu Superman, Paz na Terra, Batman, Guerra ao Crime, dentre outros. E junto a essa ilustração incrível, sai um vídeo novinho com mais gameplays do game. Se você é um daqueles que aprecia completar um jogo em 100%, fiquem sabendo que com God of War você pode levar até 40 horas para isso. Corey Barlog, o diretor criativo do game, revelou que os membros da Santa Monica dissecaram o jogo completamente e foram gastos 43 horas para completar o objetivo de 100%. Isso porque a pessoa já sabia o que tinha que fazer. Ou seja, para os que se aventurarem de primeira, pode ser que dure um pouco mais. O seu popô vai ficar até quadrado de tanto tempo que vai demorar para completar God of War. Se lembram das muitas tretas que deram sobre microtransações pela moda que estava de colocar isso em tudo quanto é jogo? Pois então, parece que Terra-média e Sombras da Guerra desistiu da ideia também. Em um comunicado divulgado pela Monolith Productions, a empresa declarou que o sistema Nemesis tem como objetivo construir relações com aliados inimigos em mundo aberto. Apesar de comprar um orc no mercado fosse algo mais imediato, essa escolha também enfraquecia o coração do jogo, justamente o sistema Nemesis, o que poderia fazer perder histórias incríveis que poderiam ser criadas de outras maneiras. Ou seja, ter essa disposição para compra, reduzir a imersão do jogo e tirá o desafio de construir o seu próprio exército e fortaleza. Lembrando que a partir de 8 de maio, a opção de comprar ouro não estará mais disponível e a remoção completa do ouro no game será em 17 de julho. Poderiam ter desistido das microtransações enquanto o jogo ainda era popular, né? Se tem uma coisa que muita gente faz na internet é ganhar uma graninha com games. Mas e quando a coisa foge do controle dando brecha para fraudes? Pois então, foi o que aconteceu com Counter-Strike Global Offensive. Esse comércio acabou atraindo muitos mal-intencionados e para acabar com isso, a Valve mudou algumas coisas para a troca de skins, que não será trocada instantaneamente, tendo a necessidade de aguardar de 7 dias, que é o mesmo prazo para itens vendidos na Steam. Isso elimina a flutuação no valor das skins quando são comercializadas em outros sites, que em vez de serem pagos com crédito na Steam, são por dinheiro real via Paypal. Não que isso acabe com os sites que vendem skins de CSGO, mas modifica como são comercializadas e o seu valor no mercado, o que gerou muita revolta entre os honestos da área. Mas aí acham justa a mudança? Comente a sua opinião aí embaixo. É sempre legal descobrir segredos macetes dentro de jogos aqui e acolá. Mas e quando o desenvolvedor do jogo acaba descobrindo por intermédio de outros jogadores algum tipo de novidade. Foi o que aconteceu com o Nick Chester, desenvolvedor de Fortnite, que até então jurava que a bazuca servia apenas para destruir coisas. Eis que um player descobriu que era possível viajar em cima de um míssil. Em um tweet, Chester demonstra o quão abismado ficou por não saber o que dava para fazer até que viu alguém fazendo isso em vídeo. Imagine então como vai ser quando o lançador de mísseis está ligado chegar no jogo. Não conhecer a própria cria é dóz, hein? Enfim, meu povo, para mais novidades bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.